Fala pessoal, seja aqui muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Bom gente, primeiramente pedimos que você deixe o seu like, porque o like é uma coisa super importante para o nosso canal. E para você não esquecer de deixar o gostei no final do vídeo, deixa aqui no comecinho do vídeo esse like, esse dedinho para cima, que vai ajudar bastante o nosso canal. Para você que está caindo de paraquedas no nosso canal, quer ficar informado sobre tudo o que acontece no mundo dos famosos, se inscreva aqui, ativa o sino de notificações. Então é isso pessoal, bora para a notícia. J. Michael Mendel, produtor de animação que ganhou quatro estatuetas do Emmy por seu trabalho em Os Simpsons e em Rick and Mort, faleceu aos 54 anos de idade de causas naturais. Isso aconteceu em sua casa em Los Angeles. O anúncio foi divulgado pelo The Hollywood Reporter. O comunicado foi feito pela esposa dele, a diretora de elenco, também ganhadora do Emmy, Joel Bestrop. No Twitter, Justin Hoyland, co-criador de Rick and Mort, escreveu. Abre aspas, não sei o que vou fazer sem você ao meu lado, Mike. Estou destruído. Fecha aspas. O produtor de longa data dos Simpsons, Aldinha, também noticiou o fato. Abre aspas, todos nós do adulto swing somos devastados pela morte prematura de Michael Mendel. Fecha aspas. Afirmou a emissora em comunicado. Abre aspas, Mike era o coração da família da produção de Rick and Mort. Seu talento e inteligência fantásticos farão muita falta. Mike era um produtor vencedor do Emmy, universalmente respeitado, com mais de 25 anos na indústria, que orientou e apoiou uma geração de artistas, escritores e criadores, e sua ausência será sentida por toda a comunidade. Nossas mais profundas condolências são enviadas a toda a família, amigos e colegas, durante este período difícil. Fecha aspas. Mendel foi assistente de produção em Nos Bastidores da Notícia e Quero Ser Grande. Depois foi produtor associado a Jerry Maguire, A Grande Virada. Já na televisão, ele foi de supervisor da pós-produção de Ted Trice, da Fox, para os Simpsons, em 1989. Ele foi creditado como produtor em 207 episódios que variaram de 1989 a 1999, e ganhou M's por seu trabalho em 1995, 1997 e 1998. Então, se uniu a Justin Hoyland, como produtor em Rick and Mort, da Adult Swim, de 2013 a 2017, recebendo outro Emmy em 2018. Michael Mendel deixa sua esposa e dois filhos. Então, pessoal, uma triste notícia, é lamentável a morte do produtor com apenas 54 anos de idade. É impossível não conhecer o Simpsons. Eu acho que praticamente 90% das pessoas hoje em dia, seja mais jovem ou mais idosa, deve conhecer o Simpsons, porque não é de hoje. É bem antigão, então muita gente deve conhecer. Rick and Mort também é muito conhecido o desenho. Vamos ficar por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!